Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão ver, ó. Um pequeno molhão lambão aqui, ó. Só tá vocês aqui tentando fazer ele, ó. Ó, está ardendo, gente, ó. Ó, está ardendo. Ó, está ardendo. A gente sabe que a Dani não sabe comer, não, só porque a gente comeu devagarzinho aqui. Esse vídeo sai comprido. Ó, tá ardendo. 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 Lá do açougue de domingo Dormindo Lá do açougue de domingo 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 Dormindo Muito bom, viu? Muito bom, viu? Lá do açougue de domingo Bom, né? Na minha casa mesmo, né? Lá do açougue de domingo 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 Lá do açougue de domingo